Hoje promete, hoje a gente vai começar a manipular o Cuscão Azul Vocês só vão descobrir no decorrer dessas lives Que obviamente não vai dar tempo da gente terminar em uma única live A gente vai fazer um trabalho supimpa, que nem diz o 97 Deixa eu só passar aqui para a nossa câmera lateral A nossa super transição, novinha em folha E bora começar essa nossa super live Aqui é o seguinte pessoal, a gente vai começar com o nosso novo documento Tem duas opções, ou a gente faz isso num formato para rede social Ou a gente faz isso num formato grande Para poder possivelmente transformar isso num quadro E eu acho que eu vou fazer isso Por quê? Vocês vão gostar Vocês vão gostar dessa ideia que eu tive aqui para a gente fazer A largura 29,7 por 42 Que é o tamanho de 1 a 3 Eu acho que vai ficar pesado pra caralho isso Vamos começar com o nosso Cuscão, que ele é o protagonista disso aqui E só vai saber quem fica aí Tem no Adobe Stock, vocês conseguem baixar ela por lá É no Adobe Stock que eu peguei isso aqui? Já esqueci? Acho que não Não, não foi no Adobe Stock não Senão eu ia estar com o nome ali de Adobe Stock, mas não foi não Caramba, da onde que eu peguei isso? Lagoa azul inacreditável, velho Ué, não entendi essa Lagoa azul exigiu muito dos meus braços Não entendi Olha, caramba, velho Olha, ah não, que trabalho da porra que eu tive aqui, velho Tá de sacanagem, olha essa aqui Que inacreditável, velho Nem preciso mais terminar o que eu tava fazendo Vamos fazer a mesma coisa aqui Tem que dar um binguelão aqui também Vocês também ficam inventando essa porra dessas palavras que não existem Tipo, pra quando você tá fazendo um design Mas eu tenho essa mania esquisita de ficar falando que precisa fazer alguma coisa Tipo, ah, tem que dar um cotózinho aqui Tem que dar um pumps Essa coisa de maluco, né? Cara, eu acho que essa, essa, esse deve ser o A maldição do designer Você falar sozinho Aqui já tá pronto É só duplicar isso aqui pra cima E agora se a gente quiser um fuscão azul A gente tem Olha que lindo Agora tem que pensar na composição Porque eu queria uma rua como se ela representasse alguma coisa tipo assim Mais ou menos isso Nosso fusqueta aqui Aqui dentro Alguém saindo da janela E aí as árvores vindo de lá pra cá também assim E aí talvez em título assim Perspective Warp é pra posicionar Travou Puta que pariu, mano Travou Travou essa porra Ah, cara, não acredita nisso Olha só pra essa dica que é sensacional, tá? Presta atenção nisso aqui Porque isso aqui é conteúdo de curso pago Sempre que você criar um material Você tem duas direções Vamos usar assim Essas duas direções é o seguinte Ou você vai pra um lado 100% fake E mostra que isso é fake Seja pro exagero cômico Seja pro exagero pra destoar A ideia do que você tá tentando explicar Ou você vai pro lado realista Se você ficar no meio do caminho O seu cérebro O cérebro do cliente vai identificar Que você não conseguiu representar aquilo que é 100% realista E não conseguiu criar algo que é fake Você ficou no meio do caminho E isso causa uma estranheza, tá? É um efeito chamado Se não me engano De vale da estranheza Ou alguma coisa assim Mas esse vale Esse espaço que você cria Entre o real e o fake É o que faz com que você Fique com aquela sensação De que o seu design ficou uma porcaria Então ou você cria um material Que é 100% fake É cômico Exagerado Ou você cria alguma coisa Muito próximo da realidade Assim você cria uma sensação mais agradável Na mentalidade do cliente Na mente do cliente Na mentalidade é foda, né? Caralho Beleza Aqui a gente já tem um formato legal Já tá mais ou menos no que eu tava imaginando Ficou bem melhor do que daquela vez Tá cagado o telhado aqui A gente vai corrigir isso aqui, tá? Agora Ctrl T Warp Mode Tem que fazer uma curva Nesse cara aqui, ó Mais ou menos isso Eu acho que já tá bom, né? Olha a trabalheira Que dá pra fazer Essa manipulação, hein? Vai dando uma Uma catucada aqui, ó Já falei, pessoal Eu não sei porque Que eu fico inventando esses nomes Ainda não tô gostando desse formato Sinceramente Esse cara Bem no toque, tá? Isso aqui, cara Tem que ser muito Muito sutil Tá Vamos deixar assim por enquanto A gente vai trabalhando do jeito que der Liquify Já era Era é ágil Vamos deixar assim por enquanto Depois a gente vê Como é que vai ficar isso aqui Parte das árvores Ctrl S pra não perder Selecionar aqui Mascara Ctrl I Céu de cabelo Eu não converti em Smart Object Essa parte Só que eu tô achando Que eu vou ter que fazer isso aqui de novo Porque eu não converti Essa bendita imagem Em Smart Object Putz Que vacilo, hein, velho E aqui a gente trabalha de novo A bendita máscara Falta Sky De onde que vai vir a luz? A luz ela vai vir de cima Ela vai vir de frente Ela vai vir de trás Ela vai vir de baixo Ela vai vir de lado Como é que vai ser isso aqui? A gente vai ter que ter uma ideia A luz ela tá vindo daqui Meio que de cima E da direita O céu vai ter que ser mais ou menos nesse estilo Talvez alguma coisa assim Só que tem que ser um dia alegre Tá tomando forma Cara, isso aqui vai ter que ficar diferente Criar um céu do zero? Cara, é uma opção Mas eu não tô conseguindo imaginar esse céu nessa perspectiva aqui A gente vai ter que pegar uma imagem desse retângulo aqui Converter em Smart Object Pode aumentar esse cara aqui Pessoal, esse aqui eu não vou entrar em muitos detalhes Porque é um pouco mais avançado Vou deixar pra vocês acompanharem Mas não vou ficar dando detalhes não Esse cara A gente vai ter que reduzir Aumentar esse cara aqui Óleo do branco Arrastar isso aqui Lá pra cima Cara, mais pra cá Já tenho uma ideia aqui O céu é que é a questão do negócio Cara, sinceramente eu acho que eu não tô gostando desse céu não O Fusca Que era pra ser o mais difícil Foi o mais fácil Pô, a gente mete um céuzão azul limpo também, né? Tem essa opção Não, tem que ter umas nuvenzinhas Nuvem é alegre Como a gente precisa de um cenário alegre Tem que ter nuvem Que a mãe você quer essa nuvem? É uma nuvem grande? Quer uma nuvem maior? Vou dar uma nuvem maior Vou pegar outra nuvem aqui Uma nuvem grandona? Beleza, tem nuvem Só você escolher Fala a nuvem que você quer que eu coloque Nuvem estreita? O que mais você quer? Tá legal Tá faltando uma nuvem ali, né? Beleza Ficou lindo Esse fusqueta A gente vai precisar mudar a cor dele Ih, caralho O que aconteceu aqui, velho? Porra, eu só mudei a cor do carro O bagulho bugou tudo Olha lá Como assim? Vamos ver se esse amarelinho vai ficar melhor aqui Com certeza, não falei? Só que ficou meio, meio pobrão Além disso A gente precisa de velocidade, né? E aqui É que a gente vai começar a usar Motion Blur Radial Blur No estilo zoom Talvez aqui assim Exatamente Só que o contrário Tá legal, mas ainda não é isso Ainda assim A gente vai ter outra coisa aqui Que é o Spin Blur O que você acha que vai fazer? Movimento de roda E aqui você já tá entrando Uns aspectos Uns detalhes mais profissionais Onde você consegue controlar Detalhes mais importantes Beleza Tem que dar um jeito de colocar isso aqui Porque ele tá em curva E aí é que tá o problema do negócio, velho Dar umas pinceladas aqui E deixar ali, ó Só aquele bagulhozinho Tá vendo? Vamos concluir isso hoje Ou tentar pelo menos, né? Porque eu tive uma ideia hoje Que depois, no final da live Eu vou contar Vamos fazer o seguinte Vamos deixar isso em 2 graus De blur E vamos ver se isso aqui Não vai bugar os nossos efeitos Parece que não bugou nada, hein? Assim que eu comprei A licença do Photoshop Eu já tive problema Entrei em contato com o suporte E os caras me atenderam na hora, velho Foi super rápido E não Eu não sou patrocinado pela Adobe Bem que eu queria Patrocina a nós aí, Adobe Porra Aí você mandou um porra Bem no pedido de patrocínio Hello Estamos todos juntos Na sua luta contra a cachumba Que seu ovo não fique mais inchado Vim aqui só pra esse donate mesmo Terei que sair kkk Tá de sacanagem, né? Vocês já assistiram o vídeo do Daniel Peném, né? Puta merda, velho A gente ainda precisa da sombra Essa parte aqui, ela tá encostada Ou pelo menos próximo de estar encostada E o resto não tá no chão Então a gente vai ter que criar aqui uma sombra Mais ou menos aqui Como tá todo levantado Esse fusca tá pulando esse morro Essa sombra, ela não pode ser reta Por mais que esteja um sol do caralho Que ela não pode ser reta Porque não tá encostado A gente já pode ir direto pra dois tipos de blur Um deles é o Tilt Shift Onde a gente vai poder movimentar Dessa forma aqui Bem desfocado Vamos usar outro aqui Que é um pouco melhor Que é Tilt Blur Aqui vai um E aqui de trás vai outro Nesse da frente Desfocadão Aquele de trás Não precisa estar 100% desfocado Mas é bom que tenha algum desfoque Pode aumentar isso aqui Bem grandão lá pro outro lado Agora sim a gente tem uma sombra Que dá uma impressão um pouco melhor Fora isso Nós precisamos aqui De uma penumbra Penumbra é isso aqui Tá vendo o que é penumbra? Isso aqui é penumbra A gente precisa de uma aqui No brilho Aqui Precisa de penumbra A gente vai ter Um cachorrinho aqui Que tá dirigindo A gente ainda pode ter Outro cachorrinho Aqui Um cachorrinho Aqui na parte de cima Como se ele estivesse voando Com as orelhinhas assim Com a ideia? Já vamos arrastar isso aqui pra lá Vamos ver como é que vai ficar Inclusive ele tá com as patinhas pra frente A gente pode colocar aqui De um jeito que ele fica com as patinhas Em cima do volante E tem que ser De uma angulação Aqui ó Que a cabeça dele Passa pra fora Beleza Já tem até um brilho amarelo Aqui no cachorro Tá vendo? Só essa orelha aqui Que não tá legal Já ficou mais interessante Já tá bem mais legal Isso aqui Agora O que que falta? Falta o outro cachorrinho Cara Esse cara Pro vilão Ia ficar muito legal Esse aqui vai ser o chefão Putz A gente já tá com o tempo estourado Vai ter que ter mais uma Pra gente concluir isso aqui Caramba Beleza Pode ser mais ou menos aqui Adiciona a máscara Beleza Já temos ali dois cães Ainda falta uma coisa Eu já vou colocar ela agora Que é uma bolinha de dente Esse cara É o astro da parada Ele também tem que ter Um motion blur Isso aqui já tá legal Porque eles dois estão olhando Exatamente pro ponto Tá vendo? Aqui eu ainda preciso fazer Só uma pequena correção Nesse cachorro aqui Que é o seguinte Essa orelha dele Pode ficar desse jeito Tem que ficar voando Pra trás aqui Então aqui Ah maluco Ficou da hora isso aqui Vamos deixar isso Mais ou menos aqui Ok Só duplicar isso aqui Pra garantir F2 Ctrl T A gente escorrega pra baixo Aqui que tá Aqui é só você subir Pra ele pegar essa curvatura Tá vendo? Pode até baixar isso aqui Um pouquinho mais Aí ele começa a pegar O formato legal Tá vendo? Agora sim Tá interessante Ele é só Só um detalhezinho Que vai ficar lá na parte de trás Aqui na parte da frente A gente vai apagar tudo isso aqui Aqui na frente Talvez A gente pode deixar Alguns pequenos detalhes E ali deixa só o rastro Tá vendo que agora Ele pega certinho o formato É isso aqui Esse tipo de detalhe Faz muita diferença Eu queria a folha seca A gente tem que trabalhar Com o que tem Vamos só fazer aqui mesmo Blur E é só um detalhezinho Tá vendo? A gente vai mexer na exposição No contraste E no clarity Beleza É isso que eu quero Vai ficar um cachorro escurão A gente vai apagar A parte que tem sol A parte de trás Também Clarona E aqui a gente dá uma Um migué Já melhorou Agora esse cachorro aqui A gente basicamente Vai ter que fazer a mesma coisa Depois O que mais que a gente precisa Corrigir aqui? Acho que nada né Essa orelha aqui Porque ela tá voando pra trás Ela não pode aparecer Só que ela vai ter que aparecer ali né Faz só um toquinho de Orelha aparecendo ali Bom Beleza Agora a gente vai trabalhar Os textos E aqui pros textos Eu tenho Algumas fontes especiais Uma delas Se chama Avocados Até anotei aqui Pra não perder A outra Exatamente a mesma coisa Só que sem o S E a outra Organic Sei lá o que Organic é alguma coisa Sinceramente Eu acho que essa organic É que ela vai ficar legal Mas a gente pode fazer Uma combinação entre elas Essa avocado aqui Que eu não sei Talvez Talvez dê pra usar Aqui embaixo né Tipo Alguma coisa assim Cara Ninguém Ninguém vai se arriscar A tentar O título É muito simples É muito besta Gangue da bolinha Colocar osso biscoito Essa textura aqui Exatamente essa textura Que eu quero Ó Ctrl C Ctrl V Já temos um ossinho Vou até selecionar mais de um Aqui pra gente ter mais brilho E mais sombras Não gostei muito disso aqui não Véi Puta que par Nossa Mano Duvido que vocês estão vendo A mesma coisa que eu tô vendo aqui Véi O Eli Tem um bastão aqui Isso aqui Trabalhinho Detalhista A ideia Na verdade É que eu sempre quis A que eu tava imaginando Em usar Nessa textura Que era justamente Esse ossinho De Essa textura De osso De osso De caralho Tá tendo um derrame Porra De biscoito de cachorro Aguenta aí Sem apavoro Porque se você Ficar muito agitado A sua cueca Vai entrar na sua bunda Então relaxa Sente o movimento O que vocês acham Dessas lives Vocês acham que Vale a pena Vocês acham que é perda de tempo Vocês acham que a gente podia Usar esse tempo Pra fazer outra coisa Ou outra Outro tipo de material Sei lá O que vocês acham De verdade Vocês gostariam Talvez de algum outro Conteúdo Sei lá Eu vejo muita gente Curtindo essas Lives de react Esses caras que ficam só Vendo vídeo de outra pessoa Reagindo em cima E cara As vezes Sei lá As vezes eu não consigo Entender as pessoas As vezes eu acho que elas Gostam desse tipo de conteúdo Desse tipo de conteúdo não Porque não é conteúdo Chamam de conteúdo Sei lá Minha opinião Tem dia que eu fico Meio pensativo Em relação a essas coisas Jogar CS Nem fudendo Jogo tóxico do caralho Só tem cheater naquela merda Jogo de infância Os cara conseguiu estragar Jogava desde o 1.6 Jogava em lan house Pra você ter ideia Ia pras lan house Fazer corujão Jogar de noite Aquele cheiro de computador Cheiro de sovaco Cheio de cara lá dentro Aquela porra Entupida de maluco Tinha uns cara Mano Eu acho que nem Nem sei se vale a pena Falar isso Mas tinha cara Que ia pra lan house Pra ver pornô É a gente jogando O cara do lado Assim com o caderno Bem na frente da cara Assim cobrindo E se matando Do lado do Falando sério Acredite se você quiser Os cara fazia isso Os cara fazia isso No meio da lan house Não tinha internet em casa Não tinha computador O que sobrava Que os cara fazer Vai pra lan house Lá ver um pornozão Esse aqui então É o nosso A Esse Cara Inacreditável Imagina E o cara que usava Aquele computador Depois dele Imagina O teclado O mouse Tudo melado Eu não sei Também Eu não posso falar Como é que o cara fazia Não ficava prestando atenção nisso Eu ia jogar meu jogo Mas porra Imagina só Cara Que nojo A ideia de colocar Umas 20 pessoas Na live Falando direto Resultaria em muito conteúdo Mó baderna É Imagina controlar O que esse povo vai falar E depois derruba meu canal Eu tô fodido Inner shadow Inverte isso aqui Vamos ver se vai dar certo Isso aqui Verdade que eu queria fazer Aqui a parte do Sim Gostou né Ah Maluco Trabalho da porra Fazer isso aqui também né Esse gangue aqui A gente vai corrigir A disposição dele Pra dar uma melhorada Nesse aspecto aqui Legalzinho Agora a gente vai ter que mexer Na bolinha Que era pra ter ficado Um negócio legal E no final Ah não acredito Que a câmera travou Ah não Pera aí que eu vou corrigir Essa porra aqui Tá de sacanagem Quase Tá quase Ai Ai Tem que colocar uma foto minha Pra vocês ficarem me vendo O áudio parou Tá mexendo a barrinha aqui Então parou não Tão me trolando Agora vai Vai ter que fazer O deno Mas beleza Eu acho que tá Tá no caminho Não era assim que eu queria Que ficasse Onde aplicar essa textura Em todo o texto Como é que vai ficar Porra ficou parecendo sujeira Velho Ficou animal isso aqui Faltou aqui Esse texto ainda né Vamos passar aqui direto Pra nossa próxima produção Pra finalizar isso Depois eu termino E posto lá no meu Instagram Dar um toquinho Dar um toquinho de contraste Sombras Não pode ser muito escuro Color A gente vai ter que aquecer isso aqui Pra dar uma alegria pro negócio Tá vendo como fica alegre Olha frio Como é que fica chato Sem graça Um pouquinho mais de vibrance Oi de grain Que a gente vai caprichar nesse grain Vinheta Vamos ver a vinheta Vamos dar só um toquinho Dar um golinho de clarity No curves Quase nada Vamos deixar só um nadinha De nada Tá pronto É isso aqui A gente vai ficando por aqui Pessoal um beijo Fiquem com Deus Tamo junto Tchau